Fala aí, amigo concurseiro! É um prazer imenso estar falando com você. Vamos detonar aqui a COSEAC, vamos fazer exercício de Lei 8.112. Você que está aí assistindo pelo YouTube, agradeça você. Meu nome é Leonardo Favarim. Nós vamos trabalhar aqui com exercícios da Lei 8.112 da Banca COSEAC. Vamos ver como ela cobra, como ela cobrou em tempos passados algumas questões de Lei 8.112, o Estatuto dos Servidores Federais. E vamos aqui vendo o que pode trazer, como é que é o perfil da banca, o que ela cobra, e aí a gente vai trazer as provas anteriores. Perfeito? Você que está assistindo aí pelo YouTube, eu agradeço. Um forte abraço, bons estudos. Vamos detonar aí, você que adquiriu a minha turma, seja ela teórica ou pacote de exercícios, no caso está assistindo aqui do pacote de exercícios, agradeço imensamente. O curso Passa Certo Concurso, ele traz ali uma gama de professores qualificados, exatamente para te ajudar nessa aprovação, tá? E, obviamente, qualquer contato, você pode falar diretamente comigo aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Isso aqui. E no meu Instagram, por exemplo, professorleonardofavarim, tá? Não está prof, não. Está professorleonardofavarim. Faz a inscrição lá no canal, o curso Passa Certo Concurso, tá? E tem um site que é passacertoconcurso.com.br. Lá você pode adquirir o pacote de exercícios ou a turma teórica para o concurso da UF. Beleza? Então, vamos lá. Falando aqui, fiz rapidinho o merchandise, bem rapidinho. Vamos trazendo questões de Lei 8.112. Na verdade, não apenas de Lei 8.112, mas também de regras estatutárias previstas na Constituição Federal. Obviamente, você sabe que a Lei 8.112 tem um amparo constitucional que está lá entre o artigo 37 até o artigo 41, né? O artigo 40 trata de aposentadoria, 41 fala da estabilidade. Então, obviamente, são figuras constitucionais que podem estar na tua prova, tá? Então, vamos pegar a primeira questão aqui, ó. Você pode acompanhar, pode baixar o material, né? Os PDFs aqui do material. E você pode, obviamente, fazer. Fazer em casa, rapidinho, tal. E depois botar aqui, pegar aqui e assistir o vídeo. E pode botar na velocidade, né? Mais rápido e tal. Só pra meramente saber a questão. E alguma questão ali que você tiver uma dificuldade, né? Deu um branco e tal. Você pode assistir com mais calma, tá? E aí eu tô dando uma dica de o que você pode fazer, tá? Tem gente que gosta de assistir os vídeos e ir fazendo junto, tá? Tem gente que gosta de fazer separado. E depois resolver, né? E ver ali as questões e resolver junto com o professor depois, tá? Então, cada um adota seu modelo. E isso daí não faz diferença nenhuma, tá? Isso você que vai aderir de acordo com o seu perfil, com o que você gosta, tá? E cada um vai aí, mas as questões são as mesmas, né? Então, obviamente, cada um adota a sua disciplina, a sua regra, tá? De acordo com o que você se sente melhor, beleza? Vamos aqui pra primeira questão. Primeira questão, ó. Todos aqueles, todos, todos aqueles que a qualquer título executam uma função pública, como pressupostos do Estado são denominados? Primeiro, galera, olha só. Aqui, essa questão, ela trouxe, na verdade, um conceito, tá? Um conceito, bota aí na telinha, um conceito. Do agente público, tá? Primeiro que ela trouxe o conceito de agente público. Então, você já sabe a resposta. Mas, se você parar pra pensar, quando eu falo assim, ó, ele é concurseiro. Aí você vai falar, tá, ele é concurseiro porque ele estuda pra concurso. Mas qual o concurso que ele vai fazer? Receita Federal, UF, PRF, PF, TJ, né? Qual o concurso que ele vai fazer? Então, eu tô falando de gênero, tá? Quando você pensar em algo específico, vai ter que falar assim, olha, ele é concurseiro da PRF. Ele tá prestando concurso ali de segurança pública. Aí você tá especificando. Então, quando eu falo agente público, eu não especifiquei. Eu só falei que essa pessoa tem um vínculo com o Estado. Pode ser por meio de um mandato? Pode. Então, o presidente da república, ele não tem um vínculo com o Estado? Sim. Por força de um mandato. Então, ele é um agente político. O agente político é um agente público? Sim. Entenderam? Então, é como se eu estivesse especificando. Ele é um concurseiro na área da PRF. Então, ele é um agente público porque ele exerce o mandato. Por exemplo, ele é chefe do executivo. Ele é um prefeito, governador, presidente da república. Ele é um agente público? Sim. Não é? Porque agente público é qualquer pessoa que tem um relacionamento com o Estado. Tem um vínculo. Tá? Só que aí, por exemplo, a gente tem os agentes honoríficos. Eles possuem um vínculo com o Estado por uma obrigação legal, por meio de lei. Não é? Então, os agentes honoríficos, jurados, mesários, eles têm uma obrigação ali porque a lei obriga. Os conscritos, os militares, os praças prestadores de serviço militar obrigatório, né? Eles são os conscritos, eles são agentes honoríficos porque eles têm uma obrigação legal. Tá? Eles trabalham pela honra da República Federativa do Brasil. Beleza? E temos os nossos agentes administrativos. Muitas bancas, muitas bancas, a coisa é a que não entra nesse mérito. Mas algumas bancas utilizam o termo servidores em sentido amplo. Tá? Então, ela está se referindo aos servidores no sentido amplo. Por quê? Porque ou o servidor ocupa o cargo, que aí é o servidor público no sentido estrito, ou é um empregado público, esse não é servidor em sentido estrito, ele ocupa um emprego, né? Ou um servidor temporário, que é uma função temporária de excepcional interesse público. Por exemplo, recenseador do IBGE. O recenseador do IBGE, ele é um agente administrativo? É. Mas ele ocupa cargo, emprego ou função? Função pública. Tá? Então, cuidado com isso. Então, volta pra questão aqui. Então, quando eu me referi a todos aqueles que a qualquer título... É sentido amplo. Qualquer título executa uma função pública, como o pressuposto do Estado, são denominados agentes públicos. Ué, por que não poderia ser agente administrativo? Porque o agente administrativo, ele tem uma titulação. Não é qualquer título. Primeiro que, ou ele é estatutário, ou ele é seletista, ou ele, na verdade, segue uma legislação, que é um estatuto próprio para os temporários. Que é a Lei 8.745. Também até brinco falando que o temporário, ele é estatutário. Porque muitas vezes, a gente utiliza o termo estatutário para falar do servidor de carreira. O detentor de cargo efetivo. Mas não. Servidor estatutário é aquele que tem o estatuto. E o temporário tem o seu estatuto. Então, cuidado com essas terminologias. E o cargo em comissão, ele é estatutário. Ele segue a Lei 8.112. É claro que algumas coisas não são aplicadas para ele. Mas aí você vai ver que são agentes públicos. Técnico administrativo é nome de carreira. De cargo ou carreira. Representantes administrativos nem existe. Agentes nomeados. Olha que bonito, né? Você poderia ficar numa dúvida entre agente administrativo ou agente público. Mas agente administrativo não é a qualquer título. E ocupa uma função pública. Então, agente administrativo é cargo, emprego ou função pública. Tá? Então, iria limitar aqui. Então, gabarito. Letra C de casa. Beleza? Foi? Tranquilo? Primeira questão. Mole, mole, mole. Sem dificuldade. Questão número 2. O servidor investido no cargo de auxiliar administrativo da Universidade Federal Fluminense teve o seu cargo provido de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. Primeiro, ele está se referindo à Lei 8.112, né? Obviamente, quando ele se refere à Lei 8.112, ele está falando do servidor no sentido estrito. É o ocupante de cargo público. Então, letra A. Consolidação das leis trabalhistas. Então, ele não é servidor. Ele seria um empregado público. Lei de relação trabalhista própria da UF e aprovada pelos conselhos superiores. Não. Regime dos trabalhadores das IEFs, também dos institutos federais. Não. Lei de remuneração das universidades. Não. Na verdade, existe até um plano de carreira, né? Mas que é a lei de remuneração, mas não é. Regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Já que aplica-se para autarquias e fundações. Então, aplica tanto para administração direta, né? A Lei 8.112 se aplica para o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo. Aplica-se para o Poder Judiciário, a Justiça Federal, né? TRF, TRE, TRTs, né? STJ, STF. Ministério Público, o MPU, o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Também aplica para o Poder Executivo, no caso, Presidência da República e Ministérios. Então, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência. E autarquias, UF, INSS, Banco Central, Receita Federal, né? São aplicados. Fundações, Fiocruz, IBGE, FUNAI, também são aplicadas, tá? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, não aplica. Por quê? Porque são empresas públicas e sociedade de economia mista. Esses, sim, são regidos pela consolidação das leis trabalhistas, tá? Porque eles são empregados públicos. Então, gabarito, letra E. Aqui eu estou me estendendo um pouco na questão, exatamente, para a gente trabalhar o que pode vir na prova, né? Então, isso daqui, a Universidade Federal Fluminense é uma autarquia federal, tá? Ela compõe a administração indireta, mas mesmo assim, ela é regida pela Lei 8.112, tá? Agora, vamos começar a chacoalhar um pouco mais a Lei 8.112. E vamos abordar alguns temas, né? Temas importantes para a tua prova, que, obviamente, são muito cobrados, que são as formas de provimento, né? A gente tem, vamos lá, formas de provimento, nomeação, ninguém gosta disso, porque isso é chato, porque isso é cuidadoso. Tem gente que inventa música, eu fico, meu Deus do céu, para que inventar música, né? Já não basta querer ouvir o que a gente já escuta aí nas rádios, né? Ou é sertanejo, ou é funk, não sei o quê, né? Eu gosto de rock, então eu já sou meio complexo nessa parte de música. Obviamente, eu não vou colocar música no churrasco da galera, né? Não dá para colocar, porque eu vou botar, sei lá, eu vou botar Guns N' Roses, vou botar Sonata Ártica, vou botar Iron Maiden, eu vou botar outras músicas e acaba o pessoal não gostando muito, não. Mas vamos lá, nomeação, promoção, aí vem os reis, né? Readaptação, reintegração, recondução, reversão e o aproveitamento. Olha que tranquilo, né? Que uva na hora da prova. Só que o problema é, nas opções abaixo, são elencadas algumas dessas formas, sendo exceção. Então, o que a gente tem? Primeiro, que a gente tem que saber o conceito de cada forma de provimento, tá? Então, a nomeação, forma de provimento originária, ou ele é nomeado para cargo efetivo, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, ou ele é nomeado para exercício de cargo em comissão, direção, chefia ou assessoramento superior, né? Beleza. A gente tem a readaptação, que é a letra A. Letra A, readaptação. Readaptação, gente, é quando o servidor sofre uma limitação física ou mental para exercício do cargo dele. Então, se ele tem algum problema, então, por exemplo, ele exerce uma atribuição do seu cargo, e, obviamente, por força de uma ocorrência de uma limitação física ou mental, por exemplo, ele perdeu uma perna, teve um problema de saúde, né? Tá com alguma coisa. Mas ele tem capacidade laborativa? Tem. Nesse caso, ele vai ser readaptado em outro cargo, tá? Então, cuidado na hora da prova, tanto é que você vai ver, ele vai sair de um cargo e vai para o outro. Tanto é que a readaptação, você encontra forma de provimento e forma de vacância, porque ele deixa um cargo e vai ocupar outro. Por isso que falam que isso é uma progressão horizontal, tá? Então, a gente tem a readaptação como forma de provimento e forma de vacância de forma simultânea. Olha que bonito, tá? Tá previsto lá na forma de provimento e forma de vacância, perfeito? Então, a readaptação é uma forma de provimento? Sim. B, ascensão. Você já percebeu que eu não falei ascensão ali, né? Por quê? Na verdade, existia, existia em 1990, foi criado a transferência e ascensão. O que que era transferência e o que que era ascensão? Foram declarados, né, incondicionais pelo STF e depois, posteriormente, foram revogados. Por quê? Porque se você parar para pensar, o que que era ascensão? Ascensão, gente, eu até brinco falando assim, você tem que saber três conceitos. Primeiro, a gente tem ascensão, que é a mudança de carreira. A gente tem a promoção, que é a mudança de cargo dentro da carreira. E a progressão, que é a progressão do cargo, tá? Então, é a evolução do cargo, tá? E aí, quando você muda de cargo, é promoção, né? Tanto é que promoção também forma simultânea de provimento e de vacância. Mas olha aqui a diferença. A readaptação é assim. Cargo compatível um e outro. Olha a promoção, ó. Vacância aqui, promoção aqui. Então, na hora da prova, promoção e readaptação são formas simultâneas de provimento e de vacância. Só que a promoção, ela é vertical e a readaptação é horizontal. Ai, tô dando aula de geometria, né? Cruz credo. Direito é isso daí também. Beleza? Só que a ascensão, imagina, gente. Se tivesse ainda valendo a ascensão. O servidor, ele chegou no nível mais alto da carreira de assistente de administração. E aí, ele tem faculdade de administração, né? E aí, ele mudaria e se tornaria administrador. Aí, você vai falar. Pô, professor, isso é proibido, né? Isso é proibido. Você não pode falar que ele é assistente de administração e agora vai ser ascensão, né? De se tornar, é... Se tornar administrador. Isso não pode. Isso fere concurso público. Quem faz concurso pra administrador, beleza. Quem não faz concurso pra administrador e faz pra assistente administrativo, vai viver assistente administrativo. Quem faz concurso pra administrador, aí sim que pode ser concurso, né? Então, isso daí fere exatamente a regra do concurso público. Por isso que a ascensão não existe mais. Por isso que a resposta é a letra B. Aproveitamento é o servidor que está em disponibilidade. Reversão é quando você... É o retorno do servidor aposentado. E recondução, que é também o retorno do servidor estável. Que a gente vai falar os casos de recondução, né? Quando for a volta do reintegrado ou quando ele não for aprovado no estágio probatório. Perfeito? Tranquilo? Lei 8.112 é a coisa mais fácil do mundo, tá, gente? Isso daí, vocês vão gabaritar isso comigo, não tenha dúvida. Tá? Então, ó, marca aqui, ó, ascensão. Tá? Então, cuidado! Que, às vezes, vem essa... Na letra B, ele poderia fazer essa maldade aqui, ó. Letra B, remoção, né? Porque é tanto re na forma de provimento, é readaptação, reintegração, reversão, recondução. E ele bota lá, só de brincadeira, uma remoção, né? Remoção, galera, não é forma de provimento nem de vacância, tá? A remoção é o deslocamento do servidor. Entenderam? Não é do cargo. O cargo fica lá. Muitas das vezes, claro, o cargo vai. Mas olha aqui, ó, o servidor tá no cargo. Olha aqui, ó, cadê? Ele saiu ou entrou? Nada. Então, por isso que a lei 8.112 entende que a remoção não... Ele não sai propriamente do cargo, né? E vai pra outro lugar. Não, ele, ó, deslocamento do cargo. Aqui, ó. Na verdade, a remoção é o deslocamento do servidor. Mas muitas das vezes o cargo vai junto, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova. Não gera vacância nem provimento a remoção, tá? Então, se ele substituísse ali com a remoção, também seria a letra B, tá? Cuidado com isso, perfeito? Beleza, galera? Tranquilo? Olha aí. Olha aí. Cuidado que uma questãozinha dessa é um ponto ganho pra você que tá estudando aqui comigo. Você vai gabaritar esse negócio aí, mano. Na hora da tua prova, você vai ver. Eu vou aparecer atrás de você. Vou te dar um tapa e vou falar, ó. O retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. É chamado pela Lei 8.112-D. Olha aqui. Muito fácil. Muito, mas muito fácil. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá. Bota aí. Botei um cabelo grande. Então, o nome dela vai ser Maria. Perfeito? Porque o cabelo aqui deu uma deslizada. Pá. Maria era assistente administrativo, né? Da UF. E aí, já tem mais de 10 anos, já é estável e tal. E abriu concurso para administrador. Maria foi lá e fez a prova. E Maria, agora, bota ela aqui, né? Pá. Mudou um pouco o cabelo. Beleza. Tá. Plá. Botou um negócio. Tá. Caramba. Porra, gente. Chega. Ficou uma coisa. Tá. Beleza. É Maria aqui. Maria no começo da carreira. Agora Maria está aqui. Pô. Parece que está de bigode, meu Deus do céu. Deixa eu tirar. Coitada. Aqui. Deixa eu botar uma boquinha, né? Maria. Pronto. Maria. Desculpa, Maria. Foi mal. Aê, Maria. Que beleza. Pronto. Então, ela passou no cargo de administrador. O cargo é administrador, tá? Ela é administradora, mas o cargo é administrador. E aí, no estágio probatório, ela não foi aprovada. Ela foi inabilitada no estágio probatório, tá? Nesse caso, ela vai retornar para o cargo anteriormente ocupado por força da recondução, tá? Por isso que falam que a recondução é do servidor estável. Por isso que está na Constituição lá, que tratando da estabilidade, tem lá a reintegração e a recondução. E a recondução, então, é de forma bem clara que é somente para o servidor estável. Volta aqui. Então, ó, o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação estágio probatório, relativo a outro cargo, é chamado pela lei 8.112 de recondução. Perfeito? Então, tá aqui. Se viesse reintegração, cuidado, ele ia botar assim, ó, foi invalidada a demissão do servidor estável, tá? Embora a lei 8.112, embora a Constituição Federal fala que a reintegração é para o servidor estável e por meio de processo judicial, a lei 8.112 coloca que é para o servidor estável que sofreu a demissão por meio de um PAD, processo administrativo disciplinar, ou por uma sentença judicial transitada e julgada, né, que tem que gerar a perda do cargo somente uma sentença judicial transitada e julgada, tá? Reversão é do servidor aposentado e a readaptação é a limitação física ou mental para o exercício do cargo. Foi? Continuando, aí, muitas questões, muita, 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 temos muitas questões aqui e, obviamente, a legislação que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas federais estabelece quais são as formas de provimento. A seguir, são apresentadas formas de provimento dos cargos públicos, exceto... Galera, existe a recondução, mas não existe condução. Galera, ninguém conduz o seu cargo, né? O cargo não é carro, então, obviamente, você não pode conduzir um cargo. Na verdade, a palavra é recondução. Por isso que questão tranquila da prova de 2017, condução, reversão tem, readaptação, reintegração e recondução estão certas. Errado esse viagem aqui que colocaram, tá? De acordo com a lei 8.112, o prazo para que o servidor entre em exercício, contado da data da posse, é de... Olha só, primeiro, a gente tem a nomeação, isso daqui você tem que tomar cuidado, né? Posse e exercício, tá? O tempo de efetivo exercício começa no exercício. Nomeação, galera, é a forma de provimento, é a administração pública convocando o candidato para tomar posse, né? Lembrando que os requisitos são... Tem que ser demonstrados no momento da posse. E se ele não aparecer para tomar posse, professor, o que que acontece? A nomeação é tornada sem efeito, né? Se eu grito chamando por ele e ele não vem, o grito ecoa no espaço, né? Olha que bonito. Já a posse, galera, ele tem da nomeação para tomar posse 30 dias, não é? Então, se ele for lá tomar posse, pode ele sozinho tomar posse? Pode, ele apresenta a documentação, né? Tudo, perícia médica, beleza, e aí ele toma posse. Pode uma pessoa tomar posse por ele? Pode, tá? Então tem essa possibilidade, perfeito? E aí, mas cuidado na hora da prova, que ele, a partir do momento da posse, ele tem um prazo para entrar em exercício. Que é o que a questão está cobrando, tá? Então bota aqui, ó. Primeiro, o prazo para posse. O prazo da nomeação para posse é um prazo de 30 dias. O prazo para entrar em exercício na data da posse é um prazo de 15 dias. Então gabarito, ó, letra C. Cuidado para não confundir. Ele botou, ó, de acordo com a lei 8.112, o prazo para que o servidor entre em exercício. Ele está perguntando esse segundo prazo aqui. Ele não perguntou o primeiro prazo, tá? Fechamos aqui, galera. Beleza? Agradeço a você aí que participou, que fez aqui algumas questões da COSEAC. Questões bem tranquilas, né, em relação. É claro que quando chega na parte de processo administrativo disciplinar, sindicância, pade sumário, né, regras, responsabilidade, penalidades, aí já começa a complicar um pouco. Porque a lei 8.112 fica maior, né, fica mais extensa. Tem as partes de afastamentos, licenças, remuneração. Então ela começa a ampliar mais informações. Você vai começar a gerir e, obviamente, vai não dificultar, mas sim vai ficar com mais informações, obviamente. Isso daí complica um pouco, né? Mas é tranquilo, questões tranquilas. Obviamente, a gente tem que saber, tem que fazer um bom resumo. Na turma teórica da UF, que eu deixei aí pra vocês, vou deixar no link abaixo que vocês podem adquirir, tá? Tem tanta turma teórica, quem adquirir a turma teórica vai ganhar a turma de exercícios, pacote de exercícios, tá? Tem um prazozinho pra receber a promoção, acho que é válido até, agora eu não me lembro de cabeça, mas pode me perguntar no zap, qualquer coisa eu respondo, tá? E quem quiser só a turma de pacote de exercícios, tá? Tá no valor bem legal também. Então pode adquirir, vou deixar o link também pra galera. São todas as disciplinas do edital, perfeito? Bons estudos aí, galera, e um forte abraço.